Este é o carnaval dos 60 anos da Portela, que é de abril de 1923. Quando ela entrou na Marquês do Sapucaí, explodiram fogos, a torcida manifestou-se e o grito de Ramo Portela fez desaguar este rio de azul e branco. A águia branca batendo asas marcou o que um diretor da Portela veio aqui a cabine para dizer olha, pode anunciar que agora começa o desfile das escolas de santo. O enredo é reisado, reino reinado. E a Portela volta assim então aos enredos históricos e enredos com os quais se deu tão bem. Alô, Paulo Alzeu. Realmente, quando a Portela entrou aqui na concentração, ela entrou com tudo. Levantou as arquibancadas. A bateria, quando entrou lá no início, batucando, fez com que as pessoas levantassem e começassem a cantar o samba enredo da escola. E o pessoal está se aquecendo, se preparando para atravessar a avenida. Mas é uma curiosidade, dá para sambar com tudo isso na cabeça? Olha, a coreografia hoje é muito importante. Eu acho que vale a pena o sacrifício para o visual da escola. A gente vale o sacrifício, a gente vale o vítimo, mas o importante aqui é sambar o pé, não importa o que venha em dia. Cansa, cansa, mas a escola merece o sacrifício. A escola está muito bonita, está muito colorida, está com tudo isso aí que vocês estão vendo. Fernanda Esteves. É, aqui também nessa parte da concentração, todo mundo de pé para receber a Portela. Está aí a alegria da Portela. Não dá muito de falar, é ver a Portela, com essa animação toda. Está incrível, está muito bonito. A maior informação até agora. Luiz Ovo. Deste Portela só se guardou o nome, o pré-nome perdeu-se. Era um português muito rico, dono de uma usina de açúcar, dono de enorme plantação de cana. E a estrada que levava a sua usina ficou conhecida como Estrada do Portela. Quando o Vai Como Pode quis se registrar como escola de samba, o delegado Dulcídio Gonçalves não gostou do nome Vai Como Pode. E sugeriu vários nomes até que se fixou em escola de samba da Portela pelo fato da escola ser, ter a sua sede na estrada da Portela. Lá vai Portela e nós vamos para Paulo César. Todas as escolas têm uma tradição. Antes dela entrar na avenida, ela vem e entrega aos jurados um presente. Também com o Samirredo da escola. A Portela inovou, trouxe aqui um monte de garotinhos, 13 meninos para pegar o presente. Como é que foi essa ideia? Essa ideia nós tivemos, nós estamos entregando cada pasta a determinados quesitos, a determinado juízo, seu respectivo quesito. E dentro vai também uma boneca de baiana igual a baiana da Portela. Nós vamos fazer as bonecas iguais as baianas mesmo da Portela. Isso aqui é uma baiana? É. Você acha legal dar isso para o jurado? Acho. Você vai desfilar também? Vou. Você samba legal? São. É mesmo? Qual é a tua ala? É. É. Você gostou do samba da Portela? Gostei. Então é isso aí. A Portela, mais uma vez, me louvando o carnaval. Rede Globo Carnaval 83. vice-campeã do ano passado, a Portela não se conformou com esta colocação. Enquanto começa a passar o mar azul e branco, sacudindo a arquibancada, vamos a São Paulo. Este ano, a Mocidade Alegre é a sexta escola a desfilar e traz o enredo A Ilusão do Fantástico Eldorado, baseado na obra de J. Muniz Jr., que fala de uma série de lendas sobre os poderes e encantos do ouro. O autor do enredo é Marco Antônio. Os puxadores são Diniz, Sargento Garcia e Denilson. Fundada em 1967, a Mocidade começou como Bloco Peg-Pague, porque um dos fundadores, o Juarez, atual presidente da escola, era açougueiro num supermercado desse nome. Os fundadores são todos cariocas, radicados em São Paulo, nos bairros da Pompeia e do Limão. E no ano passado, a Mocidade ficou em quinto lugar na classificação geral. Entre os destaques do desfile estão, em primeiro lugar, o Juarez, presidente da escola, que é açougueiro de profissão. O Juarez é uma figura popular na Mocidade Alegre e pode ser facilmente reconhecido por um chapéu de pele que usa há 25 anos para espantar mal-olhado. Outros destaques são Alasim, a chave de cadeia, ex-chefe da ala das baianas, que está há 12 anos na Mocidade. O mestre sala da Mocidade é o Hudson, Sônia é a porta-bandeira. A bateria da Mocidade vem com 200 integrantes, entre eles, 6 mulheres. E aqui na Concentral da Avenida Tiradentes, nós conversamos com o Zeca da Caixa, que é o autor do Samba Enredo de Rosas de Ouro. Zeca, qual que é o título do Samba Enredo esse ano? Olha, no Samba Enredo nós fomos felizes porque escolhemos nostalgia. Nostalgia. O teu samba relembra o quê? É sobre São Paulo. São Paulo Antigo, que diz... É ou não é? É ou não é? A oitava maravilha... E daí pra diante, né? Tua nostalgia, relembrando as coisas do passado, esse aqui é um carro alegórico que lembra isso. Um carrossel. É, relembro. Gira, gira, carrossel. No circo tem palhaço, faz a gente rir à toa. São Paulo, Carnaval 83. Dona Esté Maria de Jesus, baiana festeira de Oswaldo Cruz, deve estar muito feliz com a sua escola de samba entrando na Avenida. Uma escola de samba que nasceu de dois blocos, quem fala de nós come mosca e o baianinha de Oswaldo Cruz. A Portela é uma escola inovadora e nós vamos falar mais tarde disso. Por enquanto, vamos a Maria Luzia Proença. Quem tá aqui do nosso lado agora é Paulinho da Viola, que chegou agora. Paulinho, por que você só chegou agora? Bem, porque eu me preocupei mais em ver a Portela. Todo ano eu tento ver a Portela, né? Vejo a Portela, né? E esse ano também, eu tava em casa, não tava assim muito animado pra sair, não tava muito cansado. Mas me deu aquele negócio, aí eu falei com minha mulher, com a Lila, e ela disse, olha, vamos, eu tenho que ver a Portela e tudo, e a gente veio pra ver a Portela. Mas a Avenida pra você é a Portela, né? É, é. Com o mesmo respeito que eu tenho pelas outras escolas, atualmente eu só venho ver mesmo a Portela. Lá eu fico mais um pouco e depois vou embora. Obrigada, Paulinho. Rede Globo, Carnaval 83. Vamos ao Paulo Alzeu. Olha aí, a Portela tá passando, animando, com vontade de vencer. Vamos ver aqui esse pessoal dessa ala, que ela é essa? Amigo, o que ela é? A Avenida Carioso. Tá animado? Tudo bem, ótimo. Vai dar pra levar isso? Vamos ver. No ano passado vocês ficaram em segundo, e esse ano? Vamos pra primeiro, na boa. O pessoal tá animado, tá sambando muito, tá com muita vontade. Fernanda Stendes. Agora nós estamos aqui com uma apaixonada pela Portela. Parabéns. E um maquiador que quer querer. Clara, como é que você vê a Portela esse ano? Eu vejo muito bem. Daí, quando essa águia entra, a avenida cai simplesmente, porque é simplesmente maravilhosa essa águia. E o samba, é um samba bom pra desfile. E a Portela vem com toda a garra, isso eu te garanto. Ela vem pra concorrer a primeiro lugar. Aqui tá o maquiador das grandes estrelas, o Kiki. Como é que você tá vendo a Portela? Eu tô achando maravilhosa. Acho que a Portela está nas cabeças e vamos daí. Luiz Lohra, é Leilani Nelvar. A Portela, como nós vimos dizendo, é uma escola realmente inovadora. Foi a primeira escola a ser recebida nos salões da Alta Sociedade, numa noite de gala promovida pelo Clube Alemão Pro Arte, em 1933. Foi a primeira escola a excursionar em Valença, no estado do Rio. Foi a primeira escola a participar do cinema, filmado em Favela dos Meus Amores, de Humberto Mauro. Foi a primeira escola a receber visitantes ilustres como a Duquesa de Kent, em 1959, que no Itamaraty, sambou animadíssimo. Recebeu também o Granduque, a Granduquesa de Luxemburgo, que dançaram na quadra da Portela. Vamos agora ver o enredo da Portela em mais detalhe. É, é o rei Momo mesmo. Aliás, muitos reis e muitas coroas também. O enredo da Portela, reisado, reino, reinado, estabelece uma relação entre vários períodos da história do Brasil, tendo sempre como elo de ligação a coroa. Desde a coroa de penas e plumas, como o carnavalesco Edmundo Braga chama os cocares dos chefes índios, até a coroa de lata desse monarca tão gordo e tão alegre. Mas a Portela lembra também a tristeza de um rei sem reinado, Chico Rei, o herói dos escravos revoltados e o amargo símbolo da coroa de ferro. E para quem gosta, tem muito luxo também. Vejam só. Essa é a carruagem do Império que representa o luxo, a ostentação da coroa de ouro. É um carro que carrega dois destaques, Marquês de Santos e Dom Pedro I. É um carro também que é cercado de nobres e damas, salão e camafeus, tudo aquilo que o Império proporcionou ao Brasil em forma de riqueza e de luxo. E na parte do enredo que fala da história dos nossos dias, o rei Momo não está sozinho. Edmundo Braga explica que parte do enredo é essa e o que ela significa. O terceiro quadro que é a coroa de lata, que é o rei de lata, o rei de hoje. É apresentado por estandartes na figura de pessoas que marcaram alguma coisa no que profissionalmente fizeram. Elis Rezina, Rimbinski, Roberto Carlos. No final do desfile, uma esperança para o futuro. Um carro que representa a era de aquário. Os raios que caem, em vez de destruir, também acabam formando uma coroa. Porque este garante a Portela é um novo tempo e está começando o reinado do amor. A Portela foi a primeira escola a utilizar-se de alegoria. Paulo da Portela, em 1931, chamado também de Príncipe Negro, foi o introdutor do samba de enredo. E em 1930, já tinha introduzido nos desfiles a comissão de frente. Vamos a Leilane Noibar. Nós estamos aqui com a primeira porta-bandeira da Portela, Andréia, que tem 13 anos. Andréia é considerada pé-quente nas escolas de samba. Há dois anos atrás, ela foi porta-bandeira Mirim, na Mocidade Independente de Padre Miguel e na Império Serrano. Agora ela é a primeira porta-bandeira da Portela, apesar de ter só 13 anos. E vamos ver como ela se sente como primeira porta-bandeira. Andréia, como é que é sair como primeira porta-bandeira, assim, logo de início, com 13 anos? É uma emoção muito grande, uma coisa muito forte, responsabilidade. Você acha que a sua vontade de ganhar isso vai superar a experiência das outras mais velhas? Não sei, talvez. Você é considerada pé-quente, você espera realmente conseguir o campeonato para a escola? É, eu espero. Então dá uma dançadinha aí, mostra pra gente o que você vai mostrar lá na avenida. Eu vou mostrar a chora. Eu vou mostrar a chora. O Carnaval 83. A Andréa tem mãe salverense e pai imperial. Mas a Portela foi a única escola até hoje a receber de todos os membros da comissão julgadora nota máxima. Isto é, tirou nota máxima em todos os quesitos. Foi no Carnaval de 1953 com o enredo Seis Datas Magnas. Também foi a primeira escola a apresentar um destaque. Em 1931, a Braulina de Sousa, a Alexandrina Guerra e a Cora Maslino, a Dora e a Anitta se apresentaram com fantasias de destaque. Vamos agora a Paulo Alceu. E a Portela entra na avenida, azul e branco entra na avenida quando começa a amanhecer. Começa a nascer essa segunda-feira. E olha, está muito bonita essa ala aqui. Que ala é essa aqui? Ela é de campinho. Muito difícil fazer essa fantasia. Não, não foi não. Será que não dá para cansar atravessando essa avenida? Com a emoção que a gente está sentindo de maneira nenhuma. Não canto. O que que está de pó de levar o primeiro? Vamos fazer tudo para isso, depende de mim. É, e o pessoal está sambando, está se esforçando. E não vai se contentar com o segundo, não. Eles querem o primeiro. Vamos lá, Fernanda Stemps. Nós estamos com dois dançarinos. Um casal de dançarinos, o Edinaldo e a Cléia. São dançarinos de gafieira com medalha de ouro. E desfilam pela Portela. Como é que é? Nós ganhamos medalha internacional no terceiro festival em Salta. Representando o Brasil, não o Rio de Janeiro, no Salmo. Agora está ajudando a Portela. Há 16 anos que eu piso a passarela pela Portela. Vamos lá, vamos lá. Luiz, meu coração. O samba deste ano é de Hilton Veneno e de Marzinho da Piedade. Vencendo o samba de Davi Correia, que vinha sendo o vencedor na quadra da Portela dos três últimos carnavais. A Portela anuncia três mil companhiais. Vamos a mais detalhes do samba de enredo. Portela! Olha, eu disse que o povo ouve bala na poesia O amor e sedução Entra vazando de alegria Oh, meu coração Descendo as malhas do tempo De toda coroação No índio, a nobreza A beleza da ressurreição Em estado e o reino Reisado, reino, reisado Campo, baixo Que o rei foi foroado Reisado, reino, reisado Campo, baixo Que o rei foi foroado E a queia, a queia E a realeza desceu, a terra amada acolheu Com o sol se ferraia, se ferraia Pelas brancas, delizando nas ondas E o eterno azul do mar A independência flutuou Assim a liberdade ecoou A Portela entrou muito animada, realmente muito animada Sacudindo bastante a avenida Ernesto Pagli Nós estamos aqui com o presidente Davi Oduque Realmente está vendo que está uma beleza a entrada da Portela na avenida Só que tem um problema Tem muita gente aqui, né, presidente? O que está vendo esse pessoal todo aqui sem colete, sem credencial? Como é que esse pessoal entra aqui? Não sei, isso também é uma pergunta que eu me pergunto Mas você repara que à medida que a escola vai chegando O pessoal vai abrindo caminho E não há o menor conflito, não há o menor problema A própria escola não está reclamando Então está tudo bem Não, não, é que a gente se preocupa pelo seguinte Quer dizer, foi estabelecido uma norma, né De que as pessoas só poderiam entrar aqui Trazendo a credencial e esse colete aqui Então, que aliás é bastante quente, né? Diga-se de passagem Então a gente queria saber, puxa vida Como é que é? A lei não está valendo para esse pessoal todo? A lei está valendo Mas acontece que tem certas circunstâncias que já não podem impedir Teve gente que invadiu Teve gente que quando a escola está saindo Aproveita e entra, escapa ainda o arrastão Mas mesmo assim, pelo menos não está havendo nenhum conflito Isso para nós é uma grande vitória Tá bom, então quer dizer que pode tirar o colete Não precisa passar tanto que pode Dessa hora já pode tirar o colete Então muito obrigado, então Rede Globo, Carnaval 83 Com licença Entre outras inovações Que a Portela Se acha que introduziu o Carnaval Estão o da Caixa Surda E do Recorreco São atribuídos a Adalberto dos Santos Em 1929 Alô, Leilane É, essa hora do desfile já vale de tudo E não é só a avenida que foi invadida, não Aqui no início da Marquês de Sapucaí O pessoal arrancou um pedaço do tapume Que separa a avenida da Presidente Vargas E está aqui sentado assistindo o desfile Ou o que eles podem conseguir ver do desfile Como é que é? Dá para ver aí nesse apertamento? Dá, vale a pena ver Vale a pena mesmo para ver a escola de costas? Mas com esse multa aqui vale a pena ter Com esse multa O negócio é ver o samba? É, o negócio é ver o samba Vocês vão cair até de manhã? Até de manhã Até acabar Até acabar Agora, o recado, você pode ver O que vocês viram aí? Quem é que vai ganhar? É, até o beija-flor Mesmo sem ter visto a beija-flor? Não sei ver, vai ganhar a beija-flor É, as opiniões variam Mas pelo jeito o pessoal vai ficar realmente aqui até o final Rede Globo, Carnaval 83 A portela realmente conseguiu um sacudir Preparou o seu carnaval para a noite Mas já começa a clarear o céu na Marquês Sapucaí A ultima tempo o pessoal vai ficar realmente aqui até o final Oh, 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 oh Se vocês prestarem atenção, vão ver daqui a pouco Elisete Cardoso e Clara Nunes, duas das maiores cantoras brasileiras desfilando pela bordela, mas não como destaques e sim como simples figurantes O tradicional abre alas da bordela a águia batendo asas Quando esta águia entrou na avenida, estava com problemas no mecanismo que fazia movimentar as asas mas rapidamente vieram duas pessoas em socorro da escola e botando óleo no mecanismo, rapidamente resolveram o problema inclusive botando uma cunha no local do dente da engrenagem que estava quebrada Aí está o abre alas da bordela A tradicional águia da bordela Léo Batista E aí vem a escola azul e branca Portela de Madureira ou de Oswaldo Cruz como querem alguns É ali na divisa entre Oswaldo Cruz e Madureira Oitava escola da rua Marquês de Sapucaí Quando já estamos a 5 horas e 36 minutos da segunda-feira Já desfilaram Unidos da Ponte Caprichosos de Pilares Unidos de Vila Isabel Unidos da Tijuca Mangueira, União da Ilha, Salgueiro E agora Portela O enredo é de Edmundo Braga e Paulino Santos A Ressurreição das Coroas Reisado, Reino Reinado O samba é de Hilton Veneno e Mazinho da Piedade E o puxador é Silvinho da Portela Aí a grande tradicional águia Com que a Portela sempre inicia os seus desfiles Do Rio de Janeiro Como aconteceu no ano passado a Portela este ano também é a oitava a desfilar Em 82 ela ficou na segunda colocação Com o meu Brasil brasileiro Cerca de 3 mil sambistas estão aí Sendo que 300 crianças a bateria sob o comando de Marçal tem 210 ritmistas Uma observação que me parece muito importante É quem costuma invadir a pista Por achar que aí de baixo vê melhor o carnaval Olha que cansados de ter um desfile estragado pelos, digamos, penetras Todos os anos espreme a escola Se articulam os movimentos de passistas e alegorias Os carnavalescos da Portela decidiram afastá-los da passarela Ou tentar pelo menos hoje Com enormes alegorias Cada carro tem em média 9 metros de largura E cerca de 4,80 a 5 de altura Vamos observar isso Isso é para forçar o pessoal a se encostar mesmo no alambrado Este ano, por primeira vez Foram colocados os alambrados Então tudo da Portela este ano é gigantesco Exatamente com esta finalidade Abrir a pista Para que os penetras não atrapalhem a evolução dos passistas Nas alas O azul das fantasias O branco se confundem com o céu No Rio de Janeiro Já a 5 e 40 Quando vai começando a clarear E o público aí animado Cerca de 60 Mais de 60 mil pessoas Sem sair das arquibancadas Aguentando firme aí E olha que ainda faltam 4 escolas a desfilar depois da Portela O Império, a Imperatriz, a Ponsidade e a Beja-Flor O Império, a Imperatriz, a Ponsidade e a Beja-Flor O público cantando com a Portela O samba de Hilton Vendeno e Mazinho da Piedade A Portela tenta conquistar o seu 19º título de campeã do Carnaval Carioca E é importante observar também E lembrar que a Portela Foi sete vezes Seguidas campeã Ela venceu os desfiles de 41 a 47 direto Portela sempre briga pelas primeiras posições Note que em 77 com festa da aclamação Ela foi segundo lugar Em 78 com Mulher Brasileira Foi em quinto lugar Em 79 Incrível, Fantástico, Extraordinário Terceiro lugar Em 80 Hoje tem Marmelada Primeiro lugar Em 81 Das Maravilhas do Mar Fez o esplendor de uma noite Com o terceiro lugar E no ano passado O Meu Brasil Brasileiro Foi em segundo lugar Pode que ela vem sempre aí Brigando Brigando bem Estas são as cores tradicionais da Portela As oficiais Azul e branco Olha aí até que esse pessoal está pendurado É um perigo até, não é? Estão lá em cima nas armações Da cobertura das arquibancadas Talvez uma das escolas mais numerosas Em número de participantes Com 3.000 a 3.500 Zambistas aí na Marquês de Sapucaí É um perigo até, não é? E um perigo até, não é? Amém. O samba do Salgueiro realmente mexeu com o público e parece que também está sendo muito bem recebido, bem cantado. Aí o grupo Carajás. Aí o público animado. Esta é a primeira parte do desenvolvimento do tema, com a chegada dos descobridores. Encontrando o que está especificado aqui no programa, no libreto, como o reinado nativo. Encontrando o que está especificado aqui no programa, no libreto, como o reinado nativo. E os painéis relativos à chegada dos descobridores. Música E aí Aí vem o carro do puxador do samba Silvinho da Portela E isso aí tá sambando na cobertura das arquibancadas Olha a altura Agora aquilo que eu dizia ainda há pouco Notem a largura dos carros Tem cerca de nove metros Isso aí já foi uma medida tomada pelo carnavalesco de Mundo Braga Exatamente pra limpar a pista Não dá espaço pra penetra nenhum Até ficar espremido Ou por lá fora E o carro vem que vem limpando Ele vem esbarrando mesmo Nas Nas grades laterais Nesses alambrados que foram colocados Por primeira vez este ano A bateria com 210 a 220 Retivistas De uma direção De Marçal E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A bateria já vem se aproximando do box, onde vai fazer a parada, como todas as baterias e todas as escolas, para garantir o ritmo, garantir o desfile, para que o pessoal não atravesse o samba. O carro do puxador também vai parar por ali. A CIDADE NO BRASIL O objetivo parece que vai sendo atingido, de limpar a pista. A CIDADE NO BRASIL O Carnavalesco Edmundo Braga declarou também, antes de iniciar o desfile, que ele não estava preocupado com a iluminação. Ele disse que podia desfilar com luz natural, com sol. Ele estava preparado com as suas fantasias, com o colorido, com o material utilizado com muito reflexo e até com luzes artificiais para contornar o problema do visual. Aí está Zilda Maria de Oliveira, internacionalmente consagrada. Ela que foi a Maria Lata d'água, conhecida por desfilar ao lado de Paulo Praça 11, carregando na cabeça uma lata de 20 litros cheia de água. Ela andou pelo mundo se exibindo, acabou casando com um suíço. Passou 16 anos fora do Brasil, mas sempre volta no Carnaval. A Bateria foi e está inovando. Foi e agora está voltando. E aí como fica o regulamento? O regulamento, é claro, ele... Não sei se a Bateria se permite, porque no caso das alas, pelo menos, não pode avançar e depois retroceder à vontade, mesmo que seja disfarçando em coreografia. Isso aí pode dar uma perda de contos. Pode ser uma inovação, porque realmente a Portela é pioneira e renovadora. Ela foi a primeira escola a usar cordas para isolar o seu desfile e evitar a presença de estranhos. A Portela também foi a primeira a apresentar alegoria, porta-bandeira, mestre-sala, comissão de frente, erredo, bateria fantasiada e surdo de marcação. A Bateria foi até a frente do palanque, onde está o jurado do estandarte de ouro do Globo. Fez ali uma exibição e tal, e depois voltou. A Bateria foi até a frente do palanque, onde está o jurado do Globo. A Bateria foi até a frente do palanque, onde está o jurado do Globo. A Bateria foi até a frente do palanque, onde está o jurado do Globo. A Bateria foi até a frente do palanque, onde está o jurado do Globo. A Bateria foi até a frente do palanque, onde está o jurado do Globo. A Bateria foi até a frente do palanque, onde está o jurado do Globo. A Bateria foi até a frente do palanque, onde está o jurado do Globo. A Bateria foi até a frente do palanque, onde está o jurado do Globo. A Bateria foi até a frente do palanque, onde está o jurado do Globo. A Bateria foi até a frente do palanque, onde está o jurado do Globo. O que passou aí foi o Carlinhos com o destaque feiticeiro do IP. O que foi o Carlinhos com o destaque feiticeiro do IP. O que passou aí foi o Carlinhos com o destaque feiticeiro do IP. O que passou aí foi o Carlinhos com o destaque feiticeiro do IP. O que passou aí foi o Carlinhos com o destaque feiticeiro do IP. O que passou aí foi o Carlinhos com o destaque feiticeiro do IP. Viriato Ferreira passando como destaque. O que passou aí foi o Carlinhos com o destaque feiticeiro do IP. O que passou aí foi o Carlinhos com o destaque feiticeiro do IP. 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 Amém. 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 Aí, Marçal. Marçal na frente dos 220 ritmistas, estacionados aqui, exatamente na metade do percurso do boxe especial, onde param todas as escolas de samba. E aí a evolução de porta-bandeira e mestre sala. Ainda não vimos a menina, a Andreia. E aí... Silvio da Portela puxando o samba e Hilton Veneno e Marzinho da Piedade. Silvio da Portela puxando o samba e Hilton Veneno e Marzinho da Piedade. Silvio da Portela puxando o samba e Hilton Veneno e Marzinho da Piedade. Silvio da Portela puxando o samba e Hilton Veneno e Marzinho da Piedade. Silvio da Portela puxando o samba e Hilton Veneno e Marzinho da Piedade. A beleza da minha esposa, que está no reino verão Vamos lá, e vou ver seus armados, que está no reino verão Vamos lá, e vou ver seu corpo, eu guardo minha terra A minha vida, que é minha terra de Deus A terra vamos com ele A céu, a sua terra, é a graciosa Que ele todo dá todos E o é fraco, tudo faz A natureza, diz o povo Mas a nós, a minha vida, que está no reino verão Em matéria de grandiosidade, a Portela, até agora, vem sozinha. Todos os destaques em carros enormes, muito altos, mais de 4 metros de altura. Os destaques em carros, os destaques em carros enormes, mais de 4 metros de altura. O que é que é que é o O Sainte? É o que é que é o O Sainte? É a ala do Conde. É o que é que é o O Sainte? O que é o Conde? O que é o Conde? Mas dá pra perceber o tamanho, a altura do carro, olha. O sol sem querer, em feria, em feria, em feria, em feria, na terra de vida, em feria, na terra de vida, o ar. A história de Deus é a sua vida A ala das baianas e agora há uma incrível velocidade de desfile. De repente todo mundo disparou. A ala das baianas e agora há uma imensa viga. Março, novas estreias em tempo global. Dia 7 estreia, um novo horário de novela na Globo. 15 para as 5 da tarde. Anarquistas, graças a Deus. Quando os penetras pensam que vão poder estrangular a pista, lá vem mais painéis espalhados. Vem juntinho a lavrar. Agora já a parte do desfile que se refere às cabeças coroadas do império, propriamente dito, com Dom Pedro I, Dom Pedro II. Não, não, não. Música Aí o Paulo Roberto e a Regina Que seguem os estandartes do Império, aqueles que vimos ainda há pouco Música 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 Mais um carro imenso da Portela Música Tomando toda a largura da pista da Marquês de Sapucaí Música E a Portela eu acredito é só o começo Que as outras todas que vem por aí agora, Império, Imperatriz, Amor Cidade Principalmente a última, Beija-Flor Essa então foi a que começou com isso tudo Música 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 É gente que não acaba mais, olha, veja este carro então o tamanho Música Pode ser até bonito Que seja bonito, mas que realmente atrasa Que acaba deixando todo mundo cansado Que acaba, enfim, atrapalhando o próprio desfile Música A própria harmonia geral do desfile Música 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 Antigamente, no início, depois, a própria comunidade é que desfilava Cada bairro, cada morro tinha a sua escola, então era aquele pessoal dali Mas aí, os anos foram passando, a televisão foi mostrando O pessoal foi pensando que queria aparecer E aí, o que aparece de gente que não tem nada a ver com a comunidade do local Onde a escola tem a sua raiz, a sua sede É uma festa Então esse povo todo que vai, às vezes até profissionalmente Até pra levar dinheiro Ou só pra aparecer Mas vai enxertando, vai crescendo, vai trazendo mais gente, vai aumentando Então acontece isso aí 3.500 e não sei quantos Espirantes Música 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 Vem que a bateria para sempre no box, no meio, mais ou menos na altura da metade da pista Mas, com tanta gente, com esse tamanho imenso, esse portejo gigantesco Não há condição da bateria ser ouvida pelas extremidades do desfile Quer dizer, a NUF acaba atravessando e atrapalha Quer dizer, o ideal seria realmente, nos próximos anos, o regulamento Que já exige apenas três carros Parece que quase ninguém está obedecendo É, que exige ala de baiana, que exige ala mirim Deveria exigir, que exige setenta minutos Deveria exigir um número máximo de participantes Devia limitar Né O número e assim até diminuir Talvez também a cronometragem O tempo, a duração Para dar mais agilidade Mais rapidez Portanto, uma continuidade Uma fluência maior O espetáculo se tornaria, sem dúvida Muito mais bonito, mais agradável De ser visto pelo público Menos tedioso Poderia até usar o termo Porque por mais bonito que seja Por mais brigo Por mais agradável o visual Chega ao ponto Que não dá mais E há um detalhe também, né O samba, por mais bonito que seja Ele, à busca de tanta repetição Ser cantado, repetido, repisado Cantado, repetido, repisado Chega ao ponto Que, repito Por mais bonito que seja Ninguém aguenta O tempo que foi perdido no início Enquanto as luzes se apagaram Depois com aquela chuva que caiu Foi recuperado um pouquinho Mas aí de repente Vem uma escola Bonita e tal Animada Mas imensa Gigantesca como essa Aí atrasa tudo de novo Já estamos a quase seis e meia Da manhã de segunda-feira E ainda temos Mais Uma, duas, quatro escolas Para destinar E todas elas imensas, né Império Serrano Imperatriz Mocidade E principalmente a Peja-Flor Cada ano aumentando mais E ainda temos Comentaria Amém. No meio de tantos reis, aí os reis do baralho. Amém. Aí está a ala mirim exigida pelo regulamento. Amém. 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 se movimenta, acontece que a bateria está firme e forte lá no box, agora sim, eu falei e parece que me ouviram, começaram a se movimentar, agora a bateria já vem vindo para retomar o desfile, isso significa então que já vamos ter o terço final lá atrás, quer dizer, ainda tem pelo menos um terço aí de participantes do desfile da Portela. Eu acho que se for seguido o regulamento, a Portela deve perder pontos no item de cronometragem, que passou dos 70 minutos, passou longe, a preocupação do gigantismo de encher a avenida, de, enfim, estrondar, de fazer um sucesso fora do normal. Olha aí agora a menina Andréia, Porta Bandeira, conquistada este ano, era da Imperatriz, depois do Império, Andréia, primeira Porta Bandeira, tem 13 anos só, e o Átila, que é outro menino, tem 17 para 18 anos, ela é filha do Mauricinho, e ela é filha do autor do samba do ano passado, do Império, e deste ano também. Ela é filha do Aluísio Machado. Aí vai então a bateria. Átila e Andréia. Essa menina era da ala Mirim, era a porta-bandeira Mirim da Império, e ela acabou indo para Portela, diz que as adultas, as porta-bandeiras adultas do Império, estavam enciumadas e jogavam a bandeira no rosto dela, nos ensaios, algumas chegavam a empurrar, pisavam no pé, enfim, faziam uma verdadeira guerra, e ela acabou se chateando e foi para Portela. Maria, lata d'água. 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 Maria, lata d'gua. Ainda evoluindo, Andréia, 13 anos. Átila, 17 anos. Primeira porta-bandeira, primeiro mestre sala da Portela. E o último carro gigantesco da Portela. Já quase encerrando o desfile. Estourou de longe os 70 minutos do regulamento. Última alegoria. O carro representando o trono do Rei Sol. Show de ouro e prata. Um enorme sol dourado. E brilha aí ao raiar do dia no Rio de Janeiro. Deveria girar, não é porque é quebrada a engrenagem. Também depois de rodar tanto e demorar tanto. No início girava, não só aquela parte de cima, girava tudo agora. Só lá em cima. Vamos ao passo a passo. Sim, aí. Amém. Esse carro alegórico é chamado de Aquarius, tem o Arnaldo como destaque de Rei Sol, a vida. A liberdade, oh, 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 oh o César de Araújo. A Portela, como em todas as escolas, tem trazido muito branco no samba. Olha aqui na Portela, tem branco e samba. Até a gente pequenininha. Como é seu nome? Sejana. Você tem quantos anos? Dove. Você samba muito bem. Samba um pouquinho para te ver aí. Samba um pouquinho aí. Você é Portela mesmo? Sou. De coração? Sou. É isso aí. Rede Globo, Carnaval 83. Olha aí, já a fim do desfile, a pista começa a ser invadida novamente. Rede Globo, programação normal e o melhor do Carnaval. Tem uma suada aí, meu irmão. Neste Carnaval, quem tem Frosdóximo tem um que quer. Geladeira é Frosdóximo. Vem que tem. Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não.